Urgente! STF suspende a revisão da vida toda. Nesse vídeo eu vou te atualizar sobre o que está havendo com a revisão da vida toda, certo? Me acompanhe. Meu nome é Rodolfo Acadroli, eu sou advogado especialista em direito previdenciário e sócio aqui da Acadroli e Maruane Advogados, escritório digital de advocacia. Obrigado a você que está nos assistindo e se for novo por aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Caso tenha alguma dúvida ou queira conversar sobre o seu caso específico, clique no link da descrição e agende um horário que eu ou uma das minhas colegas ligamos para você sem compromisso. Acadroli e Maruane Advogados, escritório digital de advocacia. A sua satisfação é a nossa. Mas Rodolfo, a revisão da vida toda foi suspensa. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou em uma decisão a suspensão de todos os processos na justiça sobre a chamada quando envolve o tema da revisão da vida toda. Segundo a decisão, os processos sobre o tema nas instâncias inferiores do judiciário deverão permanecer suspensos até o julgamento de um recurso do INSS contra a decisão do STF. A decisão do ministro atende a um pedido feito pelo INSS em março deste ano. A análise do recurso na corte está prevista para ocorrer entre os dias 11 e 21 de agosto de 2023 no plenário virtual. O que é a revisão da vida toda? Essa revisão diz respeito à mudança que houve no período base de cálculo. O período base de cálculo é o espaço de tempo dentro do qual encontramos as contribuições do segurado que serão utilizadas pelo INSS para encontrar o valor do benefício previdenciário. Após novembro de 1999, o critério para analisar o PBC mudou, passando a tomar como base apenas os salários de contribuição a partir de julho de 1994. Portanto, isso significa que se você tem 10 anos de contribuição a partir de julho de 1994 e todo o restante antes dessa data, o INSS, para calcular a sua aposentadoria, vai usar somente o valor dos salários que você teve após julho de 1994. Para muitas pessoas, isso gerou um grande prejuízo, pois se os seus melhores salários foram anteriores a julho de 1994, isso não ia refletir na aposentadoria. A partir daí, surgiu uma enxurrada de pedidos de revisão perante o INSS e ações na Justiça pedindo que o INSS, ao fazer o cálculo da aposentadoria, considere não somente os períodos posteriores a julho de 1994, mas também os anteriores. Depois de muitos anos de batalha judicial, o assunto chegou ao Supremo Tribunal Federal e tivemos uma confirmação. A revisão da vida toda é devida. Ou seja, as pessoas que perderam dinheiro com este cálculo injusto podem requerer esse reparo e o INSS a revisão e o INSS será obrigado a refazer os cálculos da sua aposentadoria. Mas, Rodolfo, quem tem direito à revisão da vida toda? A revisão da vida toda não é para todos os aposentados do INSS. Por isso, eu vou listar alguns requisitos para que você possa identificar se você é uma dessas pessoas. São eles, aposentados do INSS que fizeram contribuições antes de julho de 1994 e se aposentaram após novembro de 1999. Pessoas cujas contribuições maiores ocorreram antes de julho de 1994. Aposentados com poucas contribuições após 1994. O intuito da revisão é recalcular a aposentadoria para aumentar o benefício do INSS dos aposentados. O cálculo da revisão vai incluir os períodos em que você trabalhou antes de julho de 1994 na sua aposentadoria. Lembro que essas são algumas dicas, mas a avaliação verdadeira e correta deve ser feita por um advogado previdenciário que poderá avaliar, com toda a sua experiência e conhecimento, todos os seus direitos. Caso você tenha mais alguma dúvida ou precise da ajuda para planejar a sua aposentadoria, não hesite em buscar a nossa orientação. Temos mais de 40 anos de experiência em benefícios junto ao INSS. Se você ficou até o final, muito obrigado. Não se esqueça do seu like e se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se já. Por hoje era isso. Caso tenha ficado com mais dúvidas, acesse o nosso WhatsApp ou clique no link da descrição e envie já a sua dúvida aqui que nós analisamos com carinho. Tá certo? Um forte abraço e até a próxima. Acadroli e Maruane Advogados. Escritório Digital de Advocacia. A sua satisfação é a nossa.